O canal Chakra Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje flagrando para você acompanhar esses marimbondos Olha só como está lotada essa caixa de marimbondo Tem uns marimbondos um pouquinho agressivos, tem uma picada bastante dolorida E eles ficam ali trabalhando na caixinha e também alguns ficam de prontidão ali só vigiando Se aproximar alguma pessoa, se alguém chegar mais perto, eles vão em cima e picam mesmo Muitos chamam também de vespas Olha só que bacana para você acompanhar aqui no canal Chakra Justo Os bichos são bem bonitos, mas também são bem agressivos, tem que tomar bastante cuidado Eles fazem a caixa geralmente em plantas, folha de bananeira Também é muito comum de encontrar nos telhados Eles gostam muito de fazer a caixinha nos telhados Então tem que tomar bastante cuidado porque a picada deles aí é bem dolorida E costuma doer até mais de um dia direto, sem parar Então está aí mostrando para você aqui no canal o Chakra Justo Esses marimbondos aí, bem agressivos Olha só como tem os ferrões aí bem grandes E tem que tomar bastante cuidado então porque a picada deles aí costuma ser mais dolorosa do que a própria picada de abelha Então isso aí hoje foi a vez de flagrar para você acompanhar esses marimbondos aqui no canal Chakra Justo Se você gostou do nosso vídeo deixe seu like aí e se inscreva no canal Ative o sininho para você receber os próximos vídeos todos os dias praticamente A gente vai postando as novidades aí e mandando aí para você acompanhar com a gente aqui no nosso canal Compartilhe o vídeo também nas redes sociais e você vai dar uma força bacana no canal Chakra Justo Então valeu, muito obrigado aí, um abraço, já já tem mais vídeo novo para você Até o próximo aí, valeu!